Olha gente, sala DD Vanessa, a senha. Deixa eu mandar aqui primeiro para o meu grupo lá do povo de... Uma fotinha bem sexizinha. Belíssima! Olha, a minha maquiagem hoje está de ninfetinha. Ninguém diz que eu tenho 25 anos. Não, parece que eu estou 15. Ninguém diz que eu tenho 25. Mas é isso aí, gente. Só 25 aninhos. Pronto. Vou deixar do mesmo jeito que está. Munição infinita, não. Vamos ver se agora não vai bugar o babado. Munição infinita, estão falando para colocar sim? Hum, é? Obrigada para não bugar. Porque se você colocar não, buga. Eu acho. E também a munição infinita é o jeito da pessoa jogar a estratégia dela, né? Para ser a estratégia dela, então. Vamos lá. O pessoal gostou também da munição infinita, que dá para fazer a jogabilidade da palhaçada, né? Na minha partida premiada, a vagabunda está desclassificada. Desclassificada por palhaçada. Vou liberar agora, gente. A sala é esta e a senha é 1, 1, 2, 3, 4. É agora. Olha, o pessoal já está entrando. Ah, gente. Já está cheio. Agora, é agora, é agora. Já lotou? Já lotou? Já lotou, mulher. É assim, ó. Sucesso. Gata aqui. A gostosa, é. Com a gostosa e com as idosas. Pessoal, todo mundo adora. Pessoal, todo mundo adora. Nem soltou ainda do avião. Pessoal está apreensivo. Olha, já soltaram. O T já pulou. O T já pulou. Drô já pulou. Pitica está do lado do T. É o 1 e o 14. Os dois pularam. Um do lado do outro. Um do lado do outro. Eita, vai ter morte já agora. Já vamos começar. Vocês vão cair no mesmo lugar. Será que vai cair e já vai ter morte? Será que já vai cair com a morte? Olha... Pitica vai cair lá embaixo. E o T vai cair lá em cima. Pois é. Estamos acompanhando. Eu estou apreensivo. Olha... A Pitica está olhando... Tem gente caindo. A Pitica caiu no abertão, assim. A Pitica vai morrer, hein, mano? Olha, a Pitica já está começando a correr. Fazendo a meia maratona para ficar com o físico bem esbelto. Está correndo. Ela passou direto de vários luzes. Não quis saber. Ela falou que eu não vou pegar... Não. Vamos ver. Olha, já morreu aqui o Gabriel Abdom. Podre. Vamos ver aqui o Té. O pessoal já chega morrendo. Olha, o Gunaipe está vendo a pessoa ali dirigindo o carro. A pessoa dirigindo ali está dando sorte para o azar, hein? Querendo levar o T. Está muito chamativa. Ah, meu pai. O Kakashi está pronto para soltar o raiozinho, o Shidori. É o Shidori, né? Eu assisti muito. Não sei. Não lembro mais. Mas... Velhos tempos. Não é da época. Não é da época. É, não é da... Não é da sua época. É a época. É logo aqui, moleque. Só para os jovens. Naruto é logo aqui. Só que agora tem a nova fase do Naruto, né? Que são os filhos dos coisas. É, os filhos dele com... Eu achei uma porcaria, para falar a verdade. Ó, Skrillex o 37. Gente dentro da casa. Olha, meu Deus. E ela está ouvindo. Ela ouviu os passos. E ela está... Ela está ouvindo os passos. Mas tem gente na casa dela trocando. E ela está indo. 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 E ela... E ela... E ela... E ela... E ela foi... Tem gente do lado dela. Tem do lado. É em cima. Eu acho que tem em cima. Quem será? Olha, o Maxi acho que está tirando na Skrillex. Está tentando acertar a Skrillex. Eu acho que é o Maxi. Será que é o Maxi? Não. Olha... Foi morto. Pegou pelas costas. Pelas costas. O Cacacho. O Cacacho soltou. Já matou três. Três. O Sheik já está vendo uma pessoa ali na casa. Uma vagabunda. Quem está no carro é o Rambo. Vamos ver se... O Rambo matou três. Meu Deus do céu. Não. O Rambo... O Rambo está... Sel entre a gravada. Está dando um golpe. Uh! Uh! Matou. Não. Mas agora é para matar. Está tocando... Eita. Está tocando com... O Rambo. Cadê o Rambo? O Rambo... O Rambo matou já? O Rambo... O Rambo... O Rambo... O Rambo, o Rambo... O Rambo, o Rambo... O Rambo, o Rambo... O Rambo, o Rambo... O Rambo aumentou. Eita E lá faz o Play Hard O Play Hard Pegou o resto do resto do resto Play Hard Deu, é Play Hard Matou um que tava matando o outro Olha, não pode dar mole Gente, isso aqui a gente tem que ter O resto do resto A gente tem que ter o olho na frente e o olho atrás Use o olho atrás, hein Olho atrás Olha aí, Play Hard parece que vai pegar um que tá desatento Tá desatento, agora Errou todos os tiros Play Hard Errou todos, mas aí já se tocou Ele não sabia que o Play Hard estava aí Não, não esperava E agora tá sabendo Eita, Play Hard tá levando o tiro Puxou, puxou, puxou Eita, 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 Play Hard Perdeu É, Play Hard A pessoa no rush Com arma de longe, meu pai Pois é, gente Ruxa E você usando armas Se alguém tá roxando você já Olha Eita, eita Viu a Índia Viu a Índia entrando O Eduardo É o 1 Viu a Índia Eita, matou a Dereck Acho que eu era Dereck Matou a índiazinha que estava aqui A apropriação cultural Total Gente, mais um Colonizador matando nossos ancestrais Eita O Shake Shake, não é? Eita O Shake deu só um capa Eita Parece que teremos o ganhador Quem matar mais Eita O Shake Shake tá encurralado O Shake está Concurralado Encurralado Eita A Miseria Shake 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 Olha Olha Perdendo vida Na Shake Ainda levando o tiro Parece que tá dando um tiro aí Olha Meu Deus Trocação, hein? O bico do petuco Chega a costar Eu tô vendo aqui O Shake que matou seis Ele tá Meio ali O Shake que matou seis Matou seis Eu tô passada aqui Nessa partida, moleque Nove pessoas restantes É Ele tá acabando com a sala Metade da sala do Shake Vamos ver se ele vai O Eduardo também tá barbarizando Matou três Mas nem sempre quem mata mais ganha, né? Tem uns que ficar ali só os cantinhos Pode ser Quem Às vezes quem Às vezes É não, é porque pra matar É, acho que pra ganhar Pra você matar pelo menos Só se morrer por dois Mas pode acontecer De quem não matar Ganhar É, porque Às vezes você Não mata Só no final Mata um Que é o último E pronto Não Essa é a tática Da Nina Rata Você só fica Só esperando O último aparecer Pra dar um tiro E acabou Mas aqui tá difícil Tô todo mundo aparecendo Eita Eita O que eu tava assistindo Morreu O Eduardo Zero Zero Tava Estranho Ai O Eduardo Morreu Morreu pra Mai Gente Será que eu vou Daqui a pouco Acho que eu vou ligar Pro Árabe O árabe Do Facebook Eu tô belíssima Pra ligar pra ele Ih, vai ser tudo Ai, você tá com a foto Da Ananda Ah, a foto No Whatsapp No Whatsapp Você usa da Ananda No Uzo Da Ananda O Uzo A Ananda é barbaridade Ela me cedeu Os direitos de imagem Olha Mai matou Você já ganhou A Mai É A Mai Agora tá dando O nome Snake matou Sétio Já Meu Deus Será que é ele Que vai ganhar Olha A Devil Daws Tá no top 4 Tá representando E Sairos No top 4 Meu Deus Acho que é o Sairos Tá levando o tiro Ah, não É não É o T O T777 O T Se Sinui Sinui Bem Olha Tá soltando Várias bombas Agora é a bombardeio Do Do Iraque Eita Matou Oito E o gado Vai chegar E vai matar ele Meu Deus Quase o Snake Morre Olha Mas eu ainda Matou oito Mas eu ainda Tô confiando Que ele vai morrer Porque olha a vida dele Será que ele tem Kit? Será que ele tem Alguma arma Né manga? Acho que deve ter Kit Acho que deve ter Será que é o Kit Infinito também? Não Não Acho que não Olha A Mai tá ali A Mai está ali A Mai caiu Eita Mai A Mai Meu Deus Quase O Snake matou Ei O Snake Quase matou A Mai O Snake Tá derrubando O gelo dela Mas parece que É gelo infinito Eu acho que não é não É não Ah tá Mai tá Tá ferrada Eu acho que é sim Eu acho que é sim Ah mas você recuperou Só foi o Red Shot Foi só o Red Shot Maia acabou com o Snake Que que tinha matado Ai Ai Meu Deus Eu acho que vai ser Olha a capa da Mai Sai nos representa Sai nos representa Sai nos Agora é os dois Agora é os dois Ai 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 É verdade! Tá aqui atrás! Puta que pariu! Caramba! Ai, eu pariu! Caramba, você tá acreditando! Passou tudo, Maia! Passou tudo, Maia! A Maia não se desenvolvei... Ela representou também No top Dois, né? O Cyrus Quase Ganhou, acho que eu vou dar um gift card pra ele de... Pela batalha, né não? O Snake? Pela... É, poderia dar pro Snake que matou mais E o Cyrus Que é da Devil Doll Você vai ganhar por quê? Porque você é da Devil Doll Tchau! 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 Obrigado.